E aí, amor? Chegamos, hein? Chegamos aqui na Moreta do Leme, né? A gente ainda não tinha feito vídeo aqui, a gente sempre vem, né, aqui no Forte, vem na Moreta, fica perto do Forte, se você ainda não viu o Forte, vou deixar aqui, né? Já comecei assim, já. Já deixei, vou deixar aqui em cima, nosso vídeo sobre o Forte, do Leme, e aqui é muito legal, tem dois restaurantes, a gente resolveu sentar na Moreta do Leme pra almoçar. Exatamente, e a Moreta tem uma pegada bem parecida com a Moreta da Urca, né? Sim, sim. As pessoas ficam aqui, ó, perto da praia, então é bem legal. E aqui, ó, cardápio gigantesco, e aqui, diferente do outro, né, restaurante que tem aqui, é que serve comida mesmo, né? Além de petisco. Então, bora escolher? Bora comer. A gente sempre recomenda, galera, que vocês, quando vierem pra cá, prefiram vir dia de semana, porque final de semana num lugar, assim, bastante bonito, concorrido, próximo a pontos turísticos consagrados, vai sempre encher. Então, em época de pandemia, principalmente, prefira vir dia de semana, que é o que a gente tá fazendo. Vamos almoçar, né? Sim. A gente vai almoçar com essa vista maravilhosa de Chata, que é a praia de Copacabana e do Leme. Bora lá? Bora. Então, vambora. E aí, já escolheu o que você vai pedir? Já escolhi. Eu vou comer prato hoje, olha, olha só o milagre divino, que eu não vou comer petisco. Não, porque aqui é bom pra tomar drink, comer petisco, tomar uma cerveja, mas é pra uma dia de semana, né? Isso. A gente vem pra almoçar. A gente, o Thiago, vai pedir o filé de filhão grelhado, né? Exatamente. E eu vou pedir o infantil, de filhom e ó, que fofinha, né? Que eu sou muito infantil. E qual é o valor dos pratos que a gente vai pedir? Então, o valor do infantil, 30, tá? Acompanha arroz, feijão, fritas e farofa. E o seu, a mesma coisa, 35 reais. Show de bola. Vou trocar fritas por salada, porque eu sou fitness. Fitness, fitness. Então, vambora. Bora. Já? Nem esperou pra mostrar pro pessoal, cara. Pratinho infantil até que é bem servido, cara. Você me pega comendo? As pessoas acham que eu sou chameada. Ué, mas não é? Tá bom isso aí? Qual? Ela me deu feijão, tô comendo minha salada aqui, meu frango. Pire mignon, muito bom, gente. Meu Deus. Bonzão. Batata também tá show, tudo. Tá bom mesmo? E é assim que eu como mesmo. Vou provar o meu também. Bora. Ó, coisa boa é que o frango é grande. O frango é bem grande. Tipo, ele tá bem grosso, sabe? Hum, bom. Bom? Muito bom. Porra. Você quase não come frango, né? Só comi ontem, anteontem. Ante, anteontem. Norte de ontem? Final de semana? Desde sábado. Terrona, hein? Bora comer? Maravilhoso. Bora comer. Mas se mara? Bora. Bora. Baita visual, né? Baita. Maravilhoso, né? Tudo demais, nem usem máscara. Usem máscara. Bom, galera, acabamos de almoçar ali, né? Gastamos 94 reais. A gente não bebeu, não tomou cerveja, não tomou drink. A gente almoçou mesmo. Aqui é um bom lugar pra almoçar, mas é um ótimo lugar pra você ficar aqui num happy hour, num pôr do sol. O pôr do sol aqui é lindo. Hoje não vai fazer pôr do sol, porque a previsão é de chuva daqui a pouco, tá virando o tempo. Mas enfim, é um ótimo lugar pra você ficar aqui, cara. Apressiona a vista. E de novo, galera, prefiram... Vídeo de semana, é. Prefiram vir dia de semana, exatamente. Não venha o final de semana, pelo menos agora, durante a pandemia, porque enche, fica aglomerado. Então assim, a gente não recomenda... Porque aqui é perto da praia também, né? Então é... Exato. É ponte, é um ponte, na verdade. É, a melhor coisa é você, cara, pegar um banho de mar aqui. Amor. Amor, eu vou tirar. Eu quero mostrar. Amor. Você tem essa mania. Amor, você fica se mexendo toda hora nessa câmera, meu. Você vai falar... Depois as pessoas ficam falando que eu corto a tua cabeça. Mas olha só, eu tô parada aqui. Você corta? Aí você vai. Você corta a minha cabeça. Mas eu vou falar lá, viu? Olha lá. Ah, tem que gesticular. Tá vendo? Aí eu tenho que fazer assim, ó. Hoje eu tô ranzinza. Tá muito seu fiuk. Não tô não, mas deixa eu falar. Só terminar agora, sério. Sim. Então, galera, a melhor coisa é você, pô, pegar um banho de mar, vir aqui tomar um chupo e ver o pôr do sol. Mas em tempos de pandemia, né, a gente prefere que... Prefere que não faça isso. Evite aglomerações, exatamente. E a praia, se possível, também evitar um pouco, né? É, exatamente. Até porque, né, vai aglomerar na praia. Sim, isso. Mas, enfim, é uma ótima pedida pra você vir a qualquer momento, principalmente durante a semana, que é o momento que aqui tá mais vazio, como vocês puderam perceber. E agora sim você pode filmar o que você quiser, tá bom, meu amor? Posso, meu amor. Beijinho. Meu Deus, tô todo meu cabelo todo bagunçado. Peraí, gente, só que venta muito. Você vai ficar bonito pro final do vídeo. Eu fico nesse negócio aqui, que o Tiago me deu, todo assim. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse passeio ao almoço, né? Esse visual. Um formazinho menor, é. Essa vibe tão legal que é a que a gente queria mostrar fazia um tempo, né? Exatamente. Então, se você gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, compartilha com os amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Caraca, olha o tamanho da onda. Eu não tô nojar a frente fria. Vamos lá, vambora. Beijo, beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau